Música Bem-vindos ao Mais Tipo do Press Special No programa de hoje vamos falar sobre a Júlia O segundo encadernado, a segunda graphic novel da personagem Intitulada O Caso do Luna Park Aqui a história do Giancarlo Berardi com Lourenço Calça nos roteiros E o Claudio Piccoli na arte Mas além disso, tem o desenho, tem as cores Porque as revistas do Speciale da Júlia Italiana Elas são todas coloridas No caso, os desenhos aqui são do Espartaco Lombardo E aqui, olha um pouco da arte É uma colorização mais chapada, com menos efeitos Do que a gente tem nos quadrinhos norte-americanos Mas ainda assim, ela compõe de uma forma bem interessante Principalmente quando a gente vai para o parque A história se passa num parque de diversões Ou pelo menos o parque de diversões É o palco do caso Do caso da semana para a Júlia investigar Olha aqui um pouco da arte A história foi publicada em 2016 No Julio Speciale nº 2 A revista que substituiu, de certa forma Substituiu espiritualmente o Almanaco del Diallo Que era publicado a Júlia antes A Jovem Júlia E antes da Jovem Júlia tinha as histórias do Nick Ryder Mas depois que esses almanacs Que eram almanacs anuais Porém, mensalmente Cada mês saia um Almanac diferente Na Sérgio Ponelli Eles foram todos cancelados lá para 2015 E aí os personagens ganharam seus especiais O Dampir, o Tex O Zagor, a Júlia O Matemister, o Dillon Dog E essas coisas E bem, essa segunda história Da Júlia Eu acho que a arte Ela, embora não seja uma arte Tão sensacional Que chame a atenção Por causa dos requadros Por causa da própria caracterização É a arte que faz a brincadeira De investigação com o leitor De enganos e desenganos Porque é uma história simples A gente começa com uma audiência no tribunal Onde tem um grupo Uma associação de moradores Que é contra o Luna Park Que é um parque que sempre vem No final do ano para Garden City Fica sempre no mesmo lugar Mas nos últimos anos A cidade cresceu E aí esse lado Esses bairros Onde sempre ficou o parque Eles não gostam muito Da chegada desse parque De ano em ano Toda virada de ano Então existe uma associação Existe um advogado super Super comprável Que está fazendo Está ajudando a associação A não ter Então os ânibus Estão completamente atiçados Esses ânibus Acabam aumentando Os conflitos internos Dentro do parque E bem Você não sabe de onde Que pode estourar o problema Até que no dia seguinte Da chegada desse parque Depois que eles montam tudo E começa a funcionar efetivamente A Júlia e a Norma Levam crianças Que a Norma Ela cuidava Na verdade Eu acho que Outro elemento interessante Além da arte É que nessa revista A gente vê um desenvolvimento Da Norma Que a irmã da Júlia Antes de virar modelo Ela trabalhou em algumas coisas Entre elas Ela trabalhou com crianças Numa escola infantil E aqui é mostrado um pouco isso Nas edições anteriores Já foram publicadas 11 histórias da jovem Júlia A Norma Eu não lembro se ela Ela tinha aparecido Em alguns momentos Mas nunca tinha se desenvolvido A gente nunca sabia muito sobre ela Essa é a primeira vez Que ela tem um papel Mais presente Embora não como protagonista De forma nenhuma Mas enfim Ela tem um papel Mais importante Revelam-se coisas Sobre a personagem Inclusive Alguns Alguns contatos Que ela tem No submundo Que vai desenvolver Para a questão das drogas Isso Na série principal Da personagem da Júlia Então você tem Todos esses elementos E de repente Está a Júlia A Norma E essas crianças Esperando para ir Na casa mal assombrada E da casa mal assombrada Sai um corpo Degolado E bem É aí que a gente Começa a investigação Descobrir Quem que Quem que é a pessoa Por que que A pessoa foi morta Quem são suspeitos E todo mundo é suspeito Mas Quem vai dar pistas Dessa investigação São Os desenhistas É o desenhista E o colorista Porque através De algumas feições De algumas reações De um personagem De outro A gente tem As pistas Sobre o que Está acontecendo Sem elas A história Vai se desenvolvendo Sem Com Basicamente A gente como Barata tonta Junto com a Júlia Junto com outros personagens Completamente perdidos Sem saber O que está acontecendo A Júlia sempre tem Umas sacadas Mais Mais inteligentes Porém Ela também Não tem certeza Do que Do que está acontecendo Nesse Nesse cenário Mas é Eu acho que Das histórias Da Júlia Essa Graphic novel Essa segunda Graphic novel Foi a mais fraquinha Eu gosto muito Da Júlia Quando jovem Da jovem Júlia Da Júlia Universitária Mais das 12 edições Que foram lançadas Até hoje E a Joana Falou que pode ser Que ano que vem Eles começam A estudar Trazer as revistas Anteriores Da Jovem Júlia Que já foram Publicadas no Brasil Mas trazê-las De volta Quem sabe No formato Italiano No formato Graphic novel Sou eu Especulando completamente Mas seria muito legal Ver elas Numa outra Bem Numa revista Mais Mais legal Seguindo a linha Do que eles estão Do que eles estão Prometendo Eu tive numa live Recente Do cangaceiro HQ Onde a Joana Revelou Segredos Do que vai acontecer Com a mensal Da Júlia E quais os planos Para a personagem Agora Para o final do ano Já E para o ano que vem Então vale a pena Entrar lá no Instagram Procurar o cangaceiro HQ E ver Assistir essa live Que foi uma live Bem divertida Bem Mas é isso Eu já estou falando Sobre outros assuntos Embora Correlatos Eu vou Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do preço Facebook Me sigam no Instagram Não Poupa pra Sugáudio Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o podcast Fortaleza Quântica Qualquer agregador de áudio Vocês vão encontrar lá Eu e amigos meus A gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas Com quadrinistas Com editores E outras pessoas Escritores E outras pessoas Então são episódios Bem atemporais A gente sempre tem Recomendações Vamos discutir Sempre que vai discutir Uma obra Acaba discutindo Todo o contexto Por trás As referências Por trás Daquilo Que é o tema Principal do episódio Enfim Vale a pena ir atrás Vale a pena descobrir Esse podcast E tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal O Julia Graphic Novel Tanto o primeiro Tanto o segundo Quanto eu acredito Que o primeiro Talvez ainda tenha Na Amazon Qualquer coisa Tem o site da Mythos E tem as lojas Especializadas Que com certeza Vocês devem encontrar Esse Julia O segundo volume Ele é lançamento Lançou agora em agosto Então vocês vão encontrar Facilmente na Amazon Comprando pelo link Aqui embaixo Vocês ajudam O canal do Presto A trazer sempre Coisas novas Coisas diferentes Para a gente debater Mas é isso Vou ficando para aqui Compartilhe o vídeo Para mais pessoas Conhecerem a Julia Vamos fazer crescer Esses leitores de Julia A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau